O café é uma das bebidas mais apreciadas em torno de todo o mundo. Agora imagine um espaço que reúne café e artes. Este é o Empório das Artes e Café, que você confere agora na reportagem. A arte sempre fez parte da vida desta empresária. Ao longo da carreira, ela fez vários cursos de pintura e desenho. Toda a arte e o talento eram focados para trabalhos familiares, caseiros. Mas em 2010, ela e o marido decidiram investir nesse talento. Foi quando nasceu o Empório das Artes. A gente conseguiu conciliar a arte visual, a música, um lugar agradável para se tomar um café, para se apreciar uma exposição, que a gente conseguiu realizar, além do meu sonho, fazer um empreendimento, com que o empreendimento desse certo. Hoje o Empório abriga cursos de música, de artesanato em geral, venda de produtos para artesãos, espaço para exposição de artistas da região e um café que conta com um charme todo especial. Nosso café é um café especial, tipo exportação. Então é um café que é torrado na semana, ele chega para a gente toda semana. É todo um processo bem cuidadoso com a qualidade do café. Uma arte puxou a outra e a irmã que sempre gostou de música se juntou ao projeto. O que era uma sala se transformou em uma casa e o negócio se expandiu, bem assim, de uma hora para outra. Reuniões de negócios, ou a pessoa que quer ler um livro, tem esse espaço gostoso aqui fora, que a pessoa pode se sentar para ficar mais à vontade. O espaço já se tornou uma referência em toda a região, realização de um sonho e até mesmo uma prestação de serviços para a sociedade. Por isso, o grupo pensa na expansão do projeto. É lógico que a gente quer sempre crescer, quer sempre expandir, mas por enquanto é só uma ideia que fica na nossa cabeça, fica ali a pulguinha atrás da orelha.